A música que toca o seu coração, aquela que você quer ouvir, toca aqui. Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sol. A partir de agora, começando aqui pela minha, sua, a nossa TV Sinec. O programa Amigo Miguel e Convidados. Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 16h às 17h. Amigo Miguel e Convidados. Onde você pode participar, com certeza, meu amigo, minha amiga. Nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo. O melhor do forró, o samba, o pagode, o internacional. O setanejo é aqui, na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Programa Amigo Miguel e Convidados. Legenda Adriana Zanotto